Olá, professor Maicon falando. Vamos a mais uma resolução de questões do Enem 2023, agora a questão 51 do Caderno de Ciências Humanas, da prova amarela. Vamos ao texto. Por trás da magia do Google Assistente e sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcionem. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona com um pozinho mágico, ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem seus próprios trabalhos. A inteligência artificial e a da economia freelancer está vindo atrás de você. Então esse é o texto gerador da pergunta. Vamos ao enunciado. O texto critica a mudança tecnológica em razão das seguintes consequências. letra A, diversificação da função, letra B, mobilidade da população, letra C, autonomia do empregado, letra D, concentração da produção e letra E, invisibilidade do profissional. Aqui novamente o próprio texto ele entrega a alternativa correta. Então você pode ir por exclusão porque isso aumenta a possibilidade de você acertar a questão. Começando pela letra A, diversificação da função. O texto em nenhum momento se você notar, então volte lá no texto e pause para você ver, não fala nada sobre diversificação da função. Então já podemos excluir a alternativa A. Alternativa B, mobilidade da população. O texto também em nenhum momento frisa essa questão de mobilidade da população, sobretudo dos trabalhadores. Então podemos também excluir a alternativa B. A autonomia do empregado, se você for pensar nessas big techs, nessas grandes empresas de tecnologias, realmente há um discurso de que o funcionário tem mais liberdade, ele pode trabalhar de casa, home office, levar seu pet para o trabalho, mas quando você for analisar o texto, você vê que não fala nada sobre essa questão da autonomia do empregado. Por outro lado, fala que o funcionário tem que fazer constantemente horas extras, não remuneradas. Então descartamos também a letra C. Letra D, concentração da produção. Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, do ponto de vista da economia, realmente as grandes big techs que fazem essas tecnologias de EI, elas realmente concentram a produção, mas o texto não comenta este assunto. O texto fala da invisibilidade do profissional, que trabalha horas extras e ninguém percebe que quem treina essas inteligências artificiais são esses trabalhadores. Então a resposta correta é letra E, invisibilidade do profissional. Essa é uma questão considerada fácil, você consegue, de maneira simples, identificar qual a alternativa correta, tanto excluindo questões, quanto identificando mesmo que o texto critica essa invisibilização do trabalhador. Espero que vocês tenham entendido. Treine leitura, porque isso facilita você encontrar o tema central do texto e nos vemos na próxima aula. Tchau, 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 tchau.